Música Teve lugar na passada sexta-feira, dia 28, a típica festa de São Pedro, promovida pelos bombeiros voluntários de Montalagre. Num ambiente muito familiar, o evento decorreu num espaço da corporação, onde associados, familiares e amigos confraternizaram enquanto experimentavam as maravilhosas iguarias, entre elas a sardinha, febras, pão centeio e muito mais. Uma noite quente em que a música convidava ao pé de dança. Ficou completa à noite quando a nova viatura dos Soldados da Paz foi apresentada. Uma nova aquisição que pretende melhorar o transporte dos doentes do concelho, como explicou o comandante dos bombeiros voluntários de Montalagre. É verdade, nós em Montalagre, em vez de festejar o São Gonçalo, passamos a tratar o São Pedro como o nosso padroeiro. E mais um ano, mais uma prenda, é uma viatura para transporte de pessoas com dificuldades motoras. No distrito, as hemodiálises, as fisioterapias, começam a ter uma expressão grande e é uma viatura que fazia falta para o bom funcionamento desta casa. A benção desta nova viatura ficou a cargo do Parco de Montalagre. Sabemos que tudo que Deus criou e sustenta, todos os acontecimentos que Ele conduz com o seu amor e sabedoria, assim como todas as obras dos homens que sejam boas em si e induzem ao bem, são motivos para que os fiéis me digam a Deus, fonte e origem de todos os bens. Nesta celebração mostremos a nossa fé, segundo a qual acreditamos que tudo concorre para o bem daqueles que tenham e amam a Deus, bem como a nossa convicção de que sempre e em todas as situações devemos buscar o auxílio divino, de modo que, seguindo a vontade de Deus nosso Pai, façamos tudo em ordem à sua glória e busquemos, acima de tudo, o bem de todos. Deus, homem e potente, sois o Criador do céu e da terra, que na vossa infinita sabedoria confiastes ao homem a realização de obras belas e grandiosas. Nós vos pedimos por todos aqueles que usarem este veículo, de modo que, percorrendo o seu caminho com segurança, com todo cuidado, tornem seguro o caminho dos outros, quer nas viagens de descanso, quer ao longo do seu trabalho. Sintam sempre a companhia de Cristo e sirvam ao bem comum de toda a sociedade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Por isso vos pedimos que vos digneis abençoá-la. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Está bem-se aí, uma salva de palmas. Aplausos. 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 Também pelo cumprimento do vinho, o aço com a banca, e também por toda a festa que nos tem por continuar. Muito obrigado e até já. O benzer, conforme a própria palavra significa, significa desejar bem. E nós gostamos de pedir a Deus que nos ajude para que tudo aquilo que fazemos e tudo aquilo que temos, neste caso, este equipamento necessário à vida dos bombeiros, sirva ao nosso bem e, melhor ainda, com a ajuda do bem de Deus, com a ajuda da sua graça, com a ajuda da benção de Deus. É para que sempre que este veículo seja utilizado, de facto, realize aquilo em ordem ao qual ele foi feito. Servir o bem de todos, nomeadamente os doentes e aqueles que, em algum momento ou em alguma necessidade da vida, necessitarem deste veículo em ordem a restabelecer a sua vida ou a sua doença. António Eduardo, presidente dos Bombeiros Voluntários de Montalagro, esclarece que esta ambulância veio trazer um novo folgo à Frota dos Soldados da Paz, dando assim uma resposta mais eficaz no que diz respeito ao transporte dos doentes do Conselho. Esta viatura surge porque nós temos tido, de facto, muitos serviços. Temos um parque muito bom, mas as ambulâncias que temos já têm um número de quilómetros significativo e é fundamental irmos aos poucos renovando a frota. Nós vamos pagar esta ambulância, o ABTM, que é para transporte de doentes, de pessoas eficientes, com o nosso dinheiro, com o dinheiro dos sócios. Estamos a ver se conseguimos fazer o enquadramento de uma candidatura para a pagar. Se não conseguirmos, pagámos-la nós. O carro ficou-nos em 28.500 euros. É um veículo extremamente importante porque nós fazemos, de facto, já muitas viagens, muitos transportes, com pessoas que necessitam de cadeiras de rodas e este é o carro adequado, portanto, para o efeito. É muito melhor do que uma ambulância. Nós já temos uma, que ainda é nova, mas já tem muitos quilómetros. E precisávamos de outra. E é nessa sequência que surge, portanto, esta viatura. São Pedro é nosso amigo, nós também somos amigos dele. e a compartilhação dos sócios também para estas coisas é muito importante. São Pedro é uma festa que já tem alguma tradição nos bombeiros. Nós já fazemos há uns anos a esta parte e é uma festa mesmo dedicada aos sócios e simpatizantes dos bombeiros. Nós queremos que os sócios sintam que esta casa também é deles. E nós estamos aqui por eles e para eles. E por isso, enquanto eu cá estiver, continuarei a fazer esta festa. A viatura espera todos nós. Espero muito bem que ela não faça grande falta, mas é a nossa viatura. Por isso, é um grande orgulho da Associação dos Bombeiros de Montalegre estar aqui hoje convosco porque eu quero que vocês sintam que nós estamos aqui para vos servir e quero que sintam que esta casa é vossa. Por isso, muito obrigado a todos. Espero que continuem a festejar, a dançar e a bailar. Muito obrigado. A noite estava animada e muitos foram os que não perderam a oportunidade de dar um pezinho de dança. Está muito boa? Sim, está. Qual é a parte mais que vai ser mais gostosa? O conjunto, claro. Já dançaram muito ou não? Eu não estou a falar e vou a beber. Tem a importância de vir aqui à festa? Uma e meia. A festa está muito boa. É a primeira vez que eu participo aqui. Estou a gostar. É a primeira vez que venho a Montalegre. Tenho cá o irmão, o João. e, sinceramente, estou a gostar pela tranquilidade, o movimento das pessoas, o comer, o beber, estou de férias. É uma maravilha. A festa está boa. Estou a gostar imenso. Estou a gostar da vossa tradição. Sou de Cabo Verde, sou cavaliano. É a mesma tradição que nós temos. Portanto, não é surpresa para mim. Está maravilha. Maravilhosa. Estou a gostar. A festa está muito boa. São Pedro ajudou neste dia. Está uma noite lindíssima. Uma festa muito animada. Estou a adorar. Muita animação mesmo. É, concordo com a Amélia. Está muito boa e acho que deve... É, na viagem, é uma boa iniciativa as pessoas juntarem-se porque também é uma maneira de darmos força aos nossos bombeiros que muito nos merecem. Parabéns para os bombeiros. Está bem. Estou a achar bonita. Já dançaste muito ou pouco? Muito. Qual é a tua música? 50. É, Liana Maris. O meu amor é muito atrevido e eu sinto a fama do que está. Aqui é outro que está. Sinto muito do 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 que está. Se te botas mal, ai, por favor, te vais mostrar, tu vais adorar No final da noite, todos muito satisfeitos com a festa e com a nova ambulância que chega em boa hora, dando assim resposta às pessoas do concelho com maior dificuldade motora. O sentimento de dever cumprido. A festa continua a noite dentro, com muita música e petisco já mistura. Um bem-haja a todos os soldados da paz que muito contribuem para o bem-estar de toda a comunidade. Tchau, tchau.